Boa tarde, meu amigo. Eu queria conversar a sério com você um minuto, será que é possível? Fique à vontade. Diante dos fatos recentes, a gente não precisa repetir o que tem acontecido aí, né? Essa exposição desnecessária das redes sociais, essas coisas. Então, eu gostaria de solicitar, por enquanto, de maneira amigável, a retirada de qualquer conteúdo vinculado na internet, vinculado em rádio, televisão. E, Atreli, o meu nome é o seu. Eu tenho sofrido calúnias, eu tenho sofrido perseguições, por conta de opiniões que eu, criando um personagem, dei aqui de maneira jocosa e brincalhona, e por conta, entendeu, da sua péssima influência, da sua péssima relação, de você ser uma pessoa execrável, eu tenho sofrido essas perseguições. Então, por ser um pai de família, um homem correto, um trabalhador, pagador de impostos, eu solicito amigavelmente, por enquanto, que você retire qualquer coisa que atrele a sua figura. Agora, me tem uma dúvida, meu amigo Bruno Rios, de Brasília. Isso é ameaça velada? Porque você sabe onde eu moro e meu nome? Não, calma, 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 Bruno Rios, eu jamais, eu jamais ameaçaria, meu amigo. Para a galera, entendeu, fica tranquilo. É, eu sei que, de acordo com o que está acontecendo, você tem um prazo para que eu possa tirar os seus conteúdos que estão aqui com o SMzinho? Como? Eu posso remover todos, meu amigo Bruno Rios, de Brasília. Bom, eu, como eu ainda tenho um tênue, uma tênue simpatia pela sua pessoa, por você ser nordestino, entendeu, pelo seu pai ser uma pessoa boa, um cabra rochedo, por conta disso, eu vou te dar um prazo de 19 anos. Passado esse prazo, entendeu, eu serei obrigado a judicializar ações, a pedir, entendeu, ressarcimento pelo desgaste físico e emocional. Não, estamos conversados, meu amigo. Isso é meu parceiro, pô. Entendeu? Tu é meu. Eu espero que isso não se repita. Jamais, meu amigo Bruno Rios, de Brasília, fica tranquilo. Caralho, o moleque é forte. Bruno Rios, de Brasília, moleque é forte. Cara, já que eu estou aqui como o Bruno Rios, de Brasília, não darei minha opinião. Outro dia, como eu voltar com o Nodime, eu falo. Falou, vai se lascar. Porra, o pessoal ali é forte pra caralho, porra, não deu não. Vou passar por aqui, o bem ponto. Um castelo devia ser bem imponente no passado. Mas, ô Tordófi, o cara me deu um tempo bom, porque tu já quer fuder esse tempo que ele me deu, filho da puta. Ele me deu 27 reais.